Pra quem ainda não ficou sabendo, o Adobe anunciou o fim do Flash Player. E vocês sabem o que isso significa, meus consagrados? Sim, será o fim do nosso querido e amado Clique Jogos. Cara, eu já joguei muito Clique Jogos nessa minha vida de meu Deus, cara. E saber que ele deixará de existir, sabe, dá um aperto no coracebo. Então foi sabendo dessa notícia que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês. Resolvi trazer uma maratona de vídeo jogando alguns jogos que eu jogava antigamente no Clique Jogos. E o jogo que eu decidi trazer hoje pra vocês é um jogo que marcou muito a minha infância. É o School Kid, que na tradução pra português significa uma coisa como garoto de caveira. Se trata do quê? Você é um garoto com a caveira na cabeça, com um motosserra. Em algumas partes do jogo você fica com a arma e vai o quê? Cortando o que tem na sua frente. Olha aí, velho. Seja ela, humanos, pessoas, objetos. Cara, Clique Jogos é top. Já estamos aqui no Google e vamos lá. Skill Kid. Olha só, olha só aí, ó. Infelizmente, esse jogo eu acho que não tem mais no Clique Jogos. Vamos ver. Clique Jogos. Olha só, tem, cara. Cara, que louco. Ainda tem esse jogo no Clique Jogos. Pra quem não sabe o que é o Flash Player, é essa extensão aqui, ó. Pra rodar os jogos no Clique Jogos, precisa dela. Então ela deixará de existir e o Clique Jogos vai pra vala. Play. Olha só os créditos aí do jogo. E tá aí o joguinho. E o que mais eu gosto, mano, é essa trilha sonora. Olha que trilha sonora relaxante, cara. Pra que golo arte quando se tem um jogo da caveira, rapaz? Bora lá, rapaziada. Tá aí o joguinho. E olha só que coisa magnífica, olha só. Eu vou jogar isso aqui até zerar. Porque eu joguei esse jogo aqui e eu nunca zerei. Eu nunca passei da fase da arma, né? Que era difícil pra aquela época, né? Eu não sabia de nada. E hoje eu vou zerar esse jogo e vamos ver no que dá, velho. Vamos cortar aqui, ó. Aqui ainda tá leve. As coisas ainda tá leve aqui, mano. Coisa vai ser quando chegar lá na frente. Aí vocês vão ver a parada ficar séria, velho. Olha aqui, ó. Já começa séria daqui, ó. O cara tá ali bebendo sua água, mó de boa. E do nada... Top. Corta o filtro. Agora, olha isso, velho. Olha, olha, olha que macabro. Olha, olha que macabro. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Se liga só. Acho que vai pegar aqui nessa parte da cabeça, se eu não me engano. Eu ainda me lembro, cara. Eu ainda tenho uma lembrancinha, quer ver? Ó lá. Eu quero saber quem foi o gênio que criou essa obra de arte, mano. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Tem uns quadros lá no fundo, mano, ó. Olha só o... Deve ser um político, né? Parece político. Olha só ele falando lá. Cala a boca aí, cara. Engraçado que você pode demorar o tanto que for, ó. É, não. Deixa aí, ó. Deixa aí, ó. Ele vai ficar assim, a vida eterna. Aí quando você solta, o cara cai. Corta a lousa também. E passamos a primeira fase. Primeira fase é de boinha. Agora complicou mais, porque agora vai ter as pessoas revidando também, né? Agora é com a arma. Bora. Chegou aqui. Baixou. Quando ele subir lá... Peraí. Ó lá. Tirei duas vidas dele, mano. Tem que ser rápido aqui. Tem que ser jogo de rapidez. Ó. Tirei mais uma. Ah, mano. Eu sou muito bom. Vem. 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 Tome. Errou, cara. Errou, seu trouxa. Agora eu mato, hein? Tome. Bota só uma vida pra ele ir pro Beleléu, cara. Ó lá. Vai. Bota a cara. Bota a cara. Tome. Matei, hein? Tem mais um agora. Vem. Bota a cara. Esse é mais esperto, mano. O loirão é mais esperto. Tome. Tirei uma vida sua. Por enquanto ainda não perdi nenhuma vida. Se isso aqui fosse lá em 2011, eu já tinha morrido. Matei. Isso. Trouxão. Na cabeça. Mais um, hein? Ah, esse é mais difícil que esse que tá com a 12, mano. Esse é barril. Tá vendo, ó? Um tiro já foi. E uma vida. Tem que ser rápido, hein? Duas vidas. Tome. É porque ele é lerdo pra tirar, mano. Aí fica mais fácil, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tome. Matei. Caramba, mano. Eu não sabia qual era tão bom nesse jogo, cara. Agora é o cara com a mais tranca. Agora ficou sinistro. Eita, porra. Agora ficou barril. O cara com um tiro. Olha só o tanto de tiro que ele... O tanto de vida que ele me arrancou ali, mano. Tome. 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 Matei. Isso, cara. Bora. E ali, tem a foto do John Lennon ali, ó? Olha, galera. Pela primeira vez eu estou nessa fase. Como eu disse a vocês, eu nunca tinha passado da fase da arma, mano. Vamos ver o que é que nos espera nisso aqui, velho. E a musiquinha mudou, ó. Olha o gordo aí, ó. O gordão. Ah, a boca do gordão. Morreu o gordo. Sai daí, gordo. Ih, rapaz. Tem que cortar o gordo no meio, ó. Olha, caiu as tripas do gordo ali, mano. Acabou? Era isso, mano? Quer dizer que o jogo é isso? Acabou? Não, não é possível, não. É isso mesmo, galera. Acabou? Que merda, hein? Então é isso, rapaziada. Infelizmente, o jogo é isso mesmo, cara. Quando você mata aquele gordo ali, o jogo acaba. É que triste, né, cara? Esperei mais de 15 anos pra descobrir isso aqui. Se alguém tiver uma ideia de algum jogo nostálgico aí, que vocês jogavam na infância no Clique Jogos, comenta aí pra eu jogar, beleza? Então é isso. Foi um vídeo mais curto. Foi um vídeo mais curto. Espero que vocês tenham gostado, cara. Tamo junto e até o próximo. Valeu! Tchau!